E aí, tudo certo. Pessoal, muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre datas comemorativas e como melhor rentabilizar as campanhas de vocês usando uma boa gestão de dados. Vou me apresentar brevemente aqui, eu sou a Michele Carneiro, sou gerente de produtos para Data Quality na Serasa Experian, estou na empresa há sete anos hoje, hoje, aliás, especificamente, transitei ali pelas áreas de produtos, passando por dados, por marketing digital e hoje meu foco é em Data Quality, tá bom? Eu estou de olho no chat aqui de vocês, então se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição, tá bom? Vou passar para o próximo slide aqui. Então, vou passar rapidamente pela agenda aqui com vocês. Está sem som? É isso? Alô, estão me ouvindo? Ah, então vou continuar. Uma pessoa escreveu aqui que estava sem som, então acho que deve ser o computador dela. Vou continuar aqui porque o resto está escutando e vendo. Bom, pessoal, a agenda que eu preparei para vocês hoje é a seguinte, vou começar falando um pouquinho da Serasa Experian, uma apresentação breve da empresa, porque geralmente quando a gente fala de marketing de Data Quality com o Serasa Experian, muita gente pergunta, poxa, mas o que a Serasa tem a ver com isso? Desde quando a Serasa faz marketing, né? Então, sem me delongar muito, vou apresentar para vocês as nossas unidades de negócio. Vou falar um pouquinho da nossa experiência enquanto Data Quality, um pouquinho de contexto econômico aqui no Brasil e a gente entra efetivamente nas oportunidades e recomendações, ok? Passando para o próximo slide aqui, então. Vamos começar com a apresentação da empresa. Bom, a Experian, ela é no mundo líder de mercado. Nós somos uma empresa que tem uma receita de aproximadamente 4,8 bilhões de dólares, entregando 1,3 de EBIT. Estamos presentes hoje em 39 países, temos 16 mil funcionários e nossos maiores mercados são Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Quando a gente desce aqui para a América Latina, vocês podem ver aí nesse slide que é uma empresa que cresceu muito por meio de aquisições. Isso globalmente, não só aqui na América Latina. Então, a gente tem operações nesses países que vocês podem enxergar aí. Aqui na América Latina, a gente opera com aproximadamente 3 mil funcionários. E essa linha do tempo mostra um pouquinho da parte das aquisições que eu falei antes. Então, em 97, nós iniciamos as operações na Argentina. Em 2000, começamos a operação aqui no Brasil. Em 2007, a Experian comprou a Informarketing, que foi a empresa que deu origem à unidade de Marketing Services, que é onde eu trabalho hoje, onde a gente tem a unidade de Data Quality. No mesmo ano, ela adquiriu a Serasa, que já era líder no fornecimento de informações de crédito há aproximadamente 45 anos. E a gente também começou as operações no México. Em 2011, a Experian também adquiriu a Virid, que a gente chama hoje carinhosamente de Virtual Target, que é a nossa plataforma de disparo de e-mail. E no mesmo ano, também compramos a Computec, que fica na Colômbia. Passando para o próximo aqui. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem todos os serviços que a Experian oferece globalmente. Então, a gente tem soluções para Marketing, para Crédito, para Identificação Digital. Nossa sede aqui no Brasil é em São Paulo. A gente atende mais de 500 mil clientes direta e indiretamente. E a gente apoia mais ou menos 6 milhões de negócios por dia. A gente tem tanto informações de pessoa física como pessoa jurídica e a gente tem aproximadamente 30 agências. Quando a gente desce para a Marketing Services, então tudo que eu falei para vocês agora foi para dar uma visão geral do que é a nossa empresa. Quando a gente olha para a Marketing Services, que é o que a gente vai conversar hoje, nós atuamos com 4 unidades de negócio. A primeira delas que vocês estão vendo aí no topo do slide, na parte superior, é Consumer Insights. Talvez alguns de vocês já conheçam essa unidade, porque o principal produto dela é HitWise, que é um produto que ajuda na mensuração de websites. Então, você consegue identificar de onde está vindo o tráfego para o seu website, para onde ele está indo, quais são os principais termos de busca, o que está mais gerando busca para o seu site. Isso é o que a gente chama de Consumer Insights. Quando a gente vai para o lado direito da tela aí, Targeting, a gente está falando de lista para prospecção, mailing, enriquecimento, segmentação, modelos de propensão. Então, são produtos que ajudam você a chegar no seu cliente. Quando a gente vai para o lado esquerdo, o Cross Channel Marketing, é a unidade em que a gente tem a nossa plataforma de disparo de e-mail, que é a Virtual Target, e também o CCMP, que é a Cross Channel Marketing Platform, que faz, além do disparo de e-mail, ela faz também a gestão de campanhas, que permite elaborar uma série de regras, não só com e-mail, mas também com push notifications, com SMS, enfim, ela permite mais complexidade, mais gestão dessas campanhas. E aí, na parte de baixo do slide, está a unidade de Data Quality, que eu vou deixar para falar mais para frente, já que é o objeto da nossa conversa de hoje. E aí, eu passo para a próxima etapa aqui da agenda, que é a nossa experiência como qualidade de dados. Só um pouquinho mais de informação institucional. Bom, enquanto Data Quality, a gente tem uma expertise global, e como vocês podem ver no quadrinho azul aqui no slide, nós ajudamos empresas a utilizarem todo o poder dos seus dados, tornando eles confiáveis e prontos para uso. para que as empresas possam tomar decisões fundamentadas e promover uma ótima experiência do consumidor. O que eu quero dizer com isso? A gente, como Data Quality, costuma se posicionar como uma parte agnóstica da empresa. E por que eu digo isso? Porque qualidade de dados, ela tem que ser inerente a qualquer processo da empresa. Embora a gente esteja dentro da unidade de marketing, desculpa, da Serasa Experian, a gente não conversa só com as pessoas de marketing. Nossos interlocutores não são só, e nem necessariamente, pessoal de marketing. Porque você precisa ter qualidade de dados para fazer gestão de qualquer etapa do seu ciclo de negócio. Seja ele marketing efetivamente, campanha, ativação, reativação de clientes, mesmo a parte de crédito, de fraude. Se você não tem dados bons, você não consegue fazer uma boa gestão da sua base de dados. Você não consegue ter eficácia na sua campanha. Pode ser a melhor peça de comunicação que você tem, você pode ter o melhor público para abordar, você pode ter a melhor segmentação. Se os seus dados não são bons, altíssima chance de você não conseguir chegar no seu cliente. E aí, com esse objetivo, enquanto Data Quality, nós somos aproximadamente 530 funcionários, estamos em nove países, nossa sede global fica em Londres, e nossos escritórios são esses que vocês podem ver aqui no slide, sendo um deles aqui em São Paulo. Nós temos hoje 8.500 clientes, estamos nesse mercado como Data Quality há 25 anos, e atuamos em cinco regiões. E aí, só para vocês terem um pouquinho mais de ideia de como é que a gente atua, eu trouxe para vocês os logos de boa parte dos nossos clientes. Aqui vocês podem ver clientes que a gente atende tanto globalmente, vários logos que vocês conhecem aí, como os que a gente atende aqui no Brasil. Isso aqui a gente está falando só de Data Quality. É evidente que alguns deles usam mais serviços com a gente, mas esses são aqueles que usam os nossos serviços de qualidade de dados. Passada essa parte mais institucional, vou entrar aqui no contexto, falar um pouquinho da parte de como é que a gente está hoje no Brasil. E aí a gente sabe que, assim, o nosso cenário econômico não é dos mais favoráveis hoje, né? A gente tem um cenário aí de desconfiança, a gente não está tendo um crescimento econômico como a gente gostaria, inflação, déficit, tanto de contas públicas como externo, desvalorização de commodities, crescimento... Então, assim, é um cenário bastante adverso, né? E para usar um clichê aqui, como é que a gente pega esse limão e transforma ele numa limonada? Como é que a gente faz para se destacar nesse cenário difícil? E aí no próximo slide, a gente vê também que, poxa, a gente está falando de ambiente de datas comemorativas, né? E aí a gente está bem pertinho de Black Friday, eu espero que vocês possam aproveitar um pouco disso para essa data que já está perto, mas a gente também está falando de Natal, enfim, de datas comemorativas de uma maneira geral, e que é um clima alegre e positivo, né? Em geral, são dias felizes, é tempo de comemorar, só que apesar de tudo isso, apesar desse clima bom, a gente sabe que o consumidor se depara com situações que podem deixar ele meio bravo, que são filas longas, budget limitado, estresse, bastante gente para presentear e pouco dinheiro, site fora do ar, que sempre acontece nessa época. Então, como é que você pode preparar melhor a sua loja física ou o seu e-commerce para que o cliente tenha a melhor experiência possível, mesmo nesse cenário adverso, né? Então, eu vou entrar aqui no próximo tema, que é oportunidades e recomendações. Aqui a gente vai entrar efetivamente nas cinco dicas, tá bom? Tudo bem até aqui? Está muito rápido? Estão me ouvindo bem? Ok, ótimo. Então, vamos lá. Essa aqui é uma agendinha que eu montei, com as cinco dicas que eu vou falar para vocês, eu vou explorar cada uma delas, tá bom? E, bom, fiquem à vontade para me fazer pergunta ao longo da apresentação. Vou começar com a primeira dica aqui, que é a avaliação da sua base de e-mails. Bom, aqui tem um pouquinho de contexto. Então, assim, vocês sabiam que 72% dos gerentes de marketing dizem que e-mail é uma ótima ferramenta para desenvolvimento de clientes fiéis e ativos? Só que, em contrapartida, 41% é o percentual dos e-mails que não chegam à caixa de entrada? Aqui eu vou gastar um tempinho para falar para vocês que, assim, naturalmente, todo mundo que está escutando esse webinar sabe que e-mail é um canal que é mais barato, que é bem utilizado por todo mundo. Só que, se ele não for bem utilizado, ele pode ter uma taxa de conversão baixíssima. Então, assim, esses dados, para vocês entenderem, os dados que eu trouxe na apresentação de vocês, eles vêm em sua maioria de uma pesquisa global que a gente fez enquanto Data Quality. A gente entrevistou aproximadamente 1.200 profissionais entre C-level, diretores, gerentes, analistas, todo mundo que tem alguma interação com a base de dados. E esse dado aqui de 41%, que é o percentual de e-mails que não chega na entrada, na caixa de entrada, é um dado que a gente pegou da Return Path, que é um parceiro nosso, referência à entregabilidade. Então, assim, por que é importante a gente falar de e-mail aqui? Porque é um canal barato, só que você tem que tomar muito cuidado para não tornar ele um canal com conversão baixa. Por quê? A gente falou por bastante tempo de mala direta aqui no Brasil. A gente trabalha ainda com isso, a gente sabe que tem gente que continua fazendo. Só que eu vou usar uma analogia para vocês verem como é importante a gente tomar cuidado com o canal e-mail. Se você tem um dado ruim para fazer envio da sua mala direta, imagina que você tem 100 cartas que você vai mandar. Pode ser um cartão de crédito pré-aprovado, pode ser um catálogo de uma condição nova, o que quer que seja. Imagina que você tem 100 cartas que você vai enviar. 30 delas têm o endereço errado, o endereço desatualizado. Você concorda comigo que 70 delas vão chegar? Então, o carteiro vai conseguir entregar aquelas 70 cartas. Quando a gente vai para o universo de e-mail, a conversa é completamente diferente. Quando a gente fala de entregabilidade, tem um desafio muito grande que permeia tanto a parte de validação de e-mails, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como o engajamento, o fato de você ter uma base boa, uma série de coisas. E você depende muito da reputação que é atribuída a você e ao seu IP pelo servidor. Então, quando você quer fazer a entrega de e-mails por Yahoo, para o Gmail, para o Hotmail, qualquer um desses, imagina as mesmas 100 cartas. São 100 e-mails, na verdade, que você vai querer entregar para o Gmail. Se você tem uma reputação ruim e se você tem muitos e-mails que não existem, e-mails inválidos, e isso acaba prejudicando a sua reputação, diferente da carta, que a gente consegue garantir que o carteiro vai entregar aquelas 70, e, portanto, você teve 70% de efetividade, vamos dizer assim, na sua ação, o e-mail você pode ter problema e ele não entregar nenhum. Então, assim, se você tem uma reputação ruim, você pode ser bloqueado. Você pode entrar para a lista negra e você não vai conseguir entregar nenhum daqueles e-mails. Por isso, a preocupação é tão grande. Então, um canal que originalmente seria tão barato, um canal que originalmente te faria ter uma conversão bacana, te faria ter uma conversão legal com investimento baixo, acaba sendo péssimo. E aí eu vou passar aqui para o próximo slide. E aqui tem mais um dado, que 44% das empresas removem hard bounces da sua lista de e-mail. Como aqui é uma sala de aula, eu vou me permitir explicar para vocês uma coisa que pode ser óbvia para alguns, mas, enfim, é importante que todo mundo entenda que hard bounce são aqueles e-mails inexistentes, inativos, inválidos, aqueles que não vai chegar, aqueles que batem e voltam. Não existem. E são esses que prejudicam... Esses são alguns dos que prejudicam a sua reputação. E é um perigo a gente ver que só 44% das empresas removem esses hard bounces da base. Por quê? Porque se você continua trabalhando com eles, isso prejudica a sua reputação. E pode acontecer o que eu estava falando anteriormente. E isso acontece diversas vezes, porque a gente hoje está lidando com um consumidor que é multitouch, é multitela, é multicanal. Então, ele está entrando por diversos canais. Então, esse gráfico aqui de baixo mostra para vocês alguns dos canais de coleta e quais são os que têm maior índice de captura de e-mails ruins. Então, vocês podem ver aqui que o website é o que tem o pior índice, o maior índice, na verdade, de captura de e-mails ruins. Por quê? Porque é provavelmente o canal que mais tem captura, na verdade. É por onde mais entram e-mails. E se você não tem nenhuma ferramenta que faça validação logo na entrada, que te garanta que aqueles e-mails estão sendo digitados corretamente, isso vai te trazer um problema depois, porque você constrói uma base de dados grandona, só que os e-mails são ruins. Então, entra muito 123, arroba teste, abc, arroba qualquer coisa, porque você não faz nenhuma trava. Então, você acaba tendo uma base de dados bem grande, só que a base de dados líquida que você pode trabalhar para a conversão acaba sendo péssima, acaba sendo bem ruim. E aí, indo para o próximo slide aqui, como é que eu recomendo que vocês façam para prevenir isso? 88% das organizações hoje já gerenciam a base de alguma forma e 49% das companhias usam campanhas de reativação para estimular que clientes inativos voltem a interagir novamente. Isso aqui é um outro perigo. É claro que todo mundo quer reativar cliente antigo. E isso é uma coisa que é muito importante vocês fazerem, porque especialmente hoje, em que a gente está em tempos de crise, a gente sabe que custa muito mais barato você rentabilizar um cliente que já está dentro da base do que você conquistar um novo. O dado que a gente tem dentro de casa é que custa cinco vezes mais você conquistar um cliente novo do que você rentabilizar um que você já tem. Então, é importante mesmo que você use a base de dados que você tem dentro de casa, só que você não pode esquecer que essa base é perecível, especialmente os e-mails. Então, não adianta pegar uma base antiga de dados e que você não usa faz bastante tempo e ativar ele inteiro agora para Black Friday, por exemplo, e ativar para o Natal. Precisa ter um trabalho de limpeza. E aí, aqui entra a parte de baixo desse slide que mostra para vocês as medidas que podem ser tomadas antes das campanhas que ajudam a garantir que o canal e-mail marketing continue atrativo. Então, 63% aqui, que é a maior taxa, que é a melhor maneira, que é validar os novos e-mails. Essa validação pode ser feita de duas maneiras. Você pode fazer tanto no canal de entrada, no seu website, no call center, onde quer que seja, e aí é uma validação simples que vai garantir que aqueles e-mails que estão entrando na sua base de dados são válidos e efetivamente existem, não vão prejudicar sua reputação e sua entregabilidade lá na frente, ou você pode fazer essa limpeza da base de dados legada também, que serve muito bem para você reativar clientes antigos. Tá bom? E aí tem uma série de outras sugestões aqui. Uma delas é remover os e-mails ruins. Então, quando você faz essa gestão da base de dados, você identifica e-mails ruins e inativos, joga fora, joga fora sem dó. Porque se você mantiver esses e-mails dentro de casa, eles vão continuar prejudicando a sua reputação. Outra recomendação aqui são os clientes, suprimir clientes inativos, promover campanhas de reativação e seguir regulamentação de e-mail, que é você trabalhar com opt-in. Tem uma pergunta aqui. Qual é a fonte dessa pesquisa? A fonte dessa pesquisa é a própria Experian Data Quality. A gente fez essa pesquisa global. Ela foi liderada pelo pessoal dos Estados Unidos e ela usou cinco ou seis países de referência com todas aquelas pessoas que eu tinha falado para vocês. A gente teve 1.200 entrevistados e eles responderam uma série de perguntas que a gente fez em relação à gestão da base de dados. Depois, no finalzinho dessa apresentação, tem meus dados de contato. Se vocês quiserem, eu posso encaminhar a pesquisa. Tá bom? Vou partir para a próxima aqui. Último slide dessa parte de gestão de e-mails. Mais um pouquinho sobre prevenção dos e-mails inválidos. Aqui tem algumas dicas também. E vocês podem ver que o maior aqui, que é 48%, diz que nós... Aqui, mais uma vez, são aquelas pessoas que a gente entrevistou na pesquisa. Então, a gente quis entender, dentre as tecnologias que a gente recomenda para a gestão de e-mail, quais são aquelas que estão sendo largamente utilizadas. E aí, a maioria, que 48%, utiliza uma tecnologia de validação de e-mails no momento da captura, que é o que eu estava falando anteriormente para vocês. Aí, com 47%, segundo aqui, garantia de que todo e-mail coletado tenha um arroba, que é uma validação basiquinha. Utilizamos uma tecnologia de validação de e-mails depois de coletados com 45%. Solicitamos que o cliente insira seu e-mail duas vezes como confirmação. Isso aqui é uma coisa que muita gente faz, muita e-commerce faz, que a gente não recomenda. Por quê? Porque o seu consumidor online, se ele está comprando com você pelo website, isso indica que ele tem pouco tempo, que ele quer agilidade. Então, você aumentar o número de campos de preenchimento para ele pode diminuir o engajamento. O desafio do varejista hoje é você captar cada vez mais dados, quanto mais dados forem possíveis para você fazer gestão da base de dados, conhecer o perfil do seu cliente, só que com o menor tempo possível. Então, fazendo com que ele consiga manter o engajamento no website sem digitar um monte de coisa. Então, se você coloca dois campos para validação, você vai exigir que ele fique pelo menos um pouquinho mais de tempo lá para digitar o e-mail de novo. E se você quiser usar essa ferramenta, você precisa também garantir que o seu segundo campo não vai permitir um Ctrl-C e Ctrl-V ali, porque ele pode colar o e-mail errado. O ideal é que no primeiro e único campo você já consiga ter uma validação para garantir que aquele e-mail está correto. Ok? Vou passar para a próxima etapa aqui. Bom, terminando de falar sobre a parte de avaliação da base de e-mails, eu vou passar para a eliminação de dados duplicados, que é uma segunda recomendação. Nessa parte, eu começo com um contexto para dizer para vocês que 32% das empresas hoje sofrem com problemas de duplicidade das informações. E por que isso acontece? Isso acontece porque as informações são coletadas, às vezes, do mesmo cliente, mas elas são coletadas de diversos pontos de contato e aí inseridas na base de dados. Então, o que acontece é que você, muitas vezes, você tem o seu cliente entrando de diversos pontos, ele entra no telemarketing, ele entra no website, e isso vai se duplicando dentro da sua base de dados. Vou passar aqui para o próximo slide. Esses são os principais canais para coletar dados do cliente. E aí, na nossa pesquisa, a gente identificou que 73% das empresas admitem que coletam dados pelo website. Então, é a principal fonte de coleta de informação. Mas existem diversas outras, como vocês podem ver aqui. Então, naturalmente, você vai ter cliente que acessa a sua marca por diversos canais. E se esse cliente acessa por diversos canais, é natural que esse dado vai entrar duplicado dentro de casa. E aí, um pouquinho mais de contexto aqui, 83% das organizações enfrentam desafios quando elas vão querer fazer marketing entre canais. Então, uma coisa que a gente vê hoje muito acontecer é todo mundo querendo fazer cross-channel. Todo mundo quer falar com o consumidor em diversos canais, quer falar com ele pela TV, quer falar pelo Face, quer falar por rede social, quer falar pelo website. Só que não tem o básico do básico, que é você fazer uma gestão precisa dos dados. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que 83% das organizações já estão preocupadas em fazer o marketing entre canais. Só que quando a gente vai olhar para os desafios que elas enfrentam ao se engajar no cross-channel, a gente vê que a maior parte, o maior desafio aqui, com 35%, o último que aparece, é ter informações precisas sobre o cliente. Então, quer dizer, de novo aquele desafio que a gente estava falando antes, você tem que coletar as informações dele e garantir que essas informações sejam coletadas de uma maneira correta. Você tem que ter algumas ferramentas de validação. E uma série de empresas não faz essa validação na entrada, mas é importante que você faça dentro de casa essa validação, correção, atualização dos dados, antes de começar as campanhas. Deixa eu ver aqui uma pergunta que apareceu, da Helena. Devo criar o campo nome e e-mail ou somente e-mail? Qual o número máximo de campos que posso criar sem que desestimule o cliente a se cadastrar? Olha, Helena, não tem uma fórmula mágica aqui. O ideal é que você crie o campo e-mail e nome, sim. Não tem uma fórmula mágica, mas a gente tenta diminuir ao máximo o número de campos para o cliente se cadastrar. A partir do nome e do e-mail, você já consegue criar uma comunicação minimamente personalizada com ele. E só o fato de você não colocar o e-mail duas vezes, o campo de e-mail duas vezes, você já faz com que ele fique mais engajado. Isso é o básico do básico. É o mínimo. A gente já vê e-commerce super otimizados que conseguem trabalhar com só essa informação. É claro que depois, quando você vai para a parte transacional, você vai pedir dados de cartão de crédito, etc. Mas isso aqui a gente não está nem conversando. A gente está falando de dados de contato básicos. Agora, vai variar muito em função da sua operação. Alguns e-commerces, eles conseguem pedir para o cliente colocar CPF também, para algumas ações, para se inscrever em newsletter e tal. É recomendável? Depende da sua operação. O CPF é fantástico para você fazer coleta de informação, porque a partir dele você consegue enriquecer com uma série de outros dados. Você consegue agregar dados de modelo de propensão, você consegue colocar idade, você consegue colocar renda, uma série de informações que te permitem criar um perfil, uma segmentação daquele cliente e identificar qual seria o melhor produto para você oferecer para ele. Mas, realmente, se você conseguir trabalhar com nome e e-mail, é o melhor dos mundos. Você não vai conseguir trazer tanta informação adicional depois. Tá bom? Continuando aqui. Então, assim, dado que a gente sabe que tem dados duplicados dentro de casa e eles acontecem e eles entram, porque o cliente se conecta por diversos canais, como é que a gente faz para prevenir? Primeiro ponto aqui. Utilizar tecnologias de matching e linkage para identificar dados iguais ou similares como e-mails de clientes. O que eu quero dizer com tecnologia de matching e linkage aqui? Eu não quero entrar num âmbito super técnico, mas eu acho importante vocês entenderem que hoje existem tecnologias que permitem que você identifique duplicidade na sua base. E isso, a maneira como você vai identificar a duplicidade na sua base vai depender de para que você quer. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você não quer fazer com que a mesma comunicação chegue diversas vezes para o mesmo cliente. Eu não quero mandar aquele mesmo e-mail para a Michelle várias vezes. Então, isso você pode fazer. Você pode eliminar a duplicidade a partir de CPF, a partir de e-mail, a partir de nome. Aqui, o seu objetivo realmente é garantir que a Michelle não vai receber a mesma comunicação sua, mesmo ela tendo interagido com a sua marca por diversos canais. Ela tendo entrado pela loja física, pelo site, pelo call center, por diversos canais. Mas imagina que eu tenho aqui assistindo esse webinar alguém que é do segmento de telco, de telecomunicações. E o seu objetivo é, na verdade, oferecer um combo de internet com TV. Só que quando você vai oferecer um combo de internet com TV, a sua preocupação não é garantir que a Michelle não vai receber duas comunicações. Você quer garantir, na verdade, que o mesmo household, a mesma casa, não vai receber a mesma mala direta. Vamos supor que você está mandando isso por correio. Por quê? Porque é difícil você ter, numa mesma casa, a contratação de mais de um pacote de TV com internet. Então, o seu campo-chave de eliminação de duplicidade não vai ser mais nome, CPF ou e-mail. Vai ser, na verdade, um endereço. Então, você vai fazer essa chave para fazer eliminação de duplicidade. Você vai garantir que a sua comunicação não vai chegar diversas vezes para a mesma casa. Eventualmente, na mesma casa, a Michelle mora com mais quatro pessoas. Mas, tudo bem, se você conseguiu fazer aquela comunicação chegar na residência, você já conseguiu se comunicar, você conseguiu dar a sua mensagem. Ok? Segundo ponto aqui. Quem tem tempo durante as campanhas para fazer uma série de retrabalhos para identificar se o mesmo consumidor está recebendo mais de um e-mail com a mesma promoção? Ninguém. Então, o objetivo é você focar na campanha como um todo, não os e-mails um a um. Está bastante descritivo esse PowerPoint aqui, que é para vocês usarem como uma fonte de consulta depois. Mas, aqui, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, embora a gente esteja falando de eliminação de duplicidades e de você conseguir fazer a gestão dessa base garantindo que a sua comunicação não vai chegar diversas vezes para um lugar onde você não quer, evidentemente, você não vai fazer uma campanha para cada consumidor. Você pode segmentar a sua base de dados e vamos supor que você vai ter dez campanhas, na verdade. E essas dez campanhas vão ser direcionadas de acordo com o perfil de cada um dos seus clientes, que você aprendeu a avaliar. Mas você eliminou a duplicidade antes. Então, você não vai trabalhar um a um. Opa, voltou aqui. Eu tenho algumas pessoas me dizendo que não estão enxergando a apresentação. Para mim, está parecendo normal. Vocês estão enxergando agora, pessoal? Bom, alguns estão falando que está em branco, alguns estão falando que está enxergando. Eu vou pedir para o pessoal da administração aqui me ajudar a fazer funcionar. Enquanto isso, eu vou contando para vocês o conteúdo. A gente tem o pessoal da administração verificando aqui. Enquanto isso, eu vou falando para vocês para a gente não perder tempo, já que a gente já começou um pouquinho atrasado. Então, vou para o terceiro ponto aqui que está no slide. Para quem não está enxergando, eu vou falando para vocês. Então, conforme o volume vai crescendo, cresce proporcionalmente o risco de imprecisão nos dados. E quando as empresas estão inserindo informações do cliente dentro da base por meio de diversos canais, a necessidade de validar dados do cliente deve ser uma prioridade. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais volume de dados você está trazendo para dentro de casa, maior a sua necessidade de fazer a validação desses dados. Isso deve realmente ser uma prioridade para você. Então, porque uma coisa que a gente costuma sempre falar é que volume de dados não quer dizer qualidade. Isso vale para a base de e-mails, isso vale para qualquer coisa. Você precisa garantir uma base de dados líquida, boa, que você pode utilizar. Você tem muitos dados, não significa que você consegue fazer uma série de ações eficazes. E aqui, para finalizar nesse slide também, tem um dado que mostra que 31% das empresas hoje já usam tecnologias de matching e linkage para evitar retrabalho futuro. Então, quanto mais você conseguir se beneficiar dessas tecnologias antes de fazer campanhas de datas comemorativas, melhor. Até porque isso faz com que o seu cliente, o seu usuário tenha uma boa experiência. Quantas vezes vocês já não receberam várias vezes a mesma comunicação da mesma empresa? Ou te ligaram para oferecer algum serviço, você falou que não tinha interesse, daqui a 10 minutos te ligaram de novo para oferecer a mesma coisa. Esses são os impactos de dados duplicados, e por isso a importância de a gente cuidar deles. E aí, para finalizar essa parte de duplicação, eu queria mostrar para vocês esse diagrama aqui, que é a proposta de valor de qualidade de dados. E por que vocês precisam se preocupar? Ah, que bom, está todo mundo falando que voltou aqui a tela. Legal. A proposta de valor de qualidade de dados é qualificação de dados do legado e validação cadastral na entrada. Por que eu digo isso? Quando vocês olham aqui para esse slide que está mostrando para vocês, bem no centro tem a base de dados. Essa base de dados, é importante que ela esteja, vocês olhando aqui para o canto da direita, constantemente limpa, deduplicada, enriquecida e atualizada. Para quê? Para garantir que você tem dados completos e atualizados para fazer suas campanhas, sejam elas de marketing, de fraude, do que quer que seja. Só que, quando a gente olha para a esquerda, é importante também que você tenha validação, correção e enriquecimento de dados na entrada. Por quê? Porque se você faz uma gestão fantástica da sua base de dados, imagina essa base aí no meio, que você fez, você organizou, você limpou, todos os dados de contato antigos, você atualizou, telefone, endereço, todos os e-mails que não existem mais e que são inativos, você eliminou da base. Só que se do lado esquerdo você não tem uma validação na entrada, você vai ficar constantemente secando gelo, né? Você vai continuar entrando lixo na sua base. É o que eu quero dizer. Se você não tem uma validação no ponto de venda, no website, no call center, nos formulários, como vocês estão vendo aí na esquerda, isso significa que o seu trabalho de limpeza e de tratamento vai ser jogado fora. E uma coisa muito importante de vocês saberem também é que assim, ah, então quer dizer, Michelle, que se eu fizer esse trabalho da gestão de base de dados, fizer a limpeza e organização e implementar uma ferramenta aí na entrada, nunca mais eu vou precisar limpar minha base, legada? Nunca mais eu preciso mexer nela? Não. Não, e não justamente pelo que a gente estava falando agora da parte de dados duplicados. Por mais que você tenha um processo redondo para a organização da sua base de dados e que você faça a validação na entrada, você concorda comigo que aquele mesmo cliente pode entrar por diversos pontos de contato? Isso faz com que os dados entrem duplicados na sua base. Então, no que ajuda no fim das contas? Ajuda que se você tiver esse processo redondinho, você não precisa fazer isso com tanta periodicidade. Você não precisa mexer na base de dados como um todo, a não ser que você vá fazer uma grande campanha, com uma periodicidade menor. Você não precisa ficar fazendo isso toda vez que você vai gerar uma campanha. E uma vez que você tem isso, e é importante que você tenha esses dois processos equilibrados e que você consiga ter perfil e visualização de dados, que é o que aparece em azul em cima aí desse slide. Por quê? Para você garantir a auditoria constante desses dados. Então, ótimo, eu fiz o tratamento, eu fiz a organização, eu sei que os meus dados estão atualizados e eles estão completos, o que eu tenho de cada cliente. Só que a base de vocês é dinâmica, né? A base de dados é dinâmica, você traz muito cliente para dentro de casa, você perde cliente, você reativa cliente. Então, é importante que você tenha esse trabalho auditado constantemente. Por quê? Quando a gente olha para a base do slide em verdinho, uma vez que você tem esse processo funcionando bem, você garante que você tem processos e decisões de negócio tomadas da maneira mais eficaz possível. E isso é a base de tudo, gente. E assim, a gente vê, hoje aqui no Brasil, a gente vê que o nível de sofisticação de base de dados, de gestão de qualidade de dados, varia muito em função da empresa, em função do segmento. Tem empresa que trabalha isso de maneira mais artesanal, vamos dizer assim, mais manual, o que aumenta o índice de erro humano. Tem gente que faz isso já com tecnologia. Quando a gente olha para bancos, bancos fazem isso da maneira mais sofisticada possível, porque eles são regulados pelo Bacen, então precisa ter aí uma gestão mais apurada. Então, realmente varia de segmento para segmento e é uma crescente, é uma coisa que você vai construindo com o tempo. Só é importante, uma recomendação bem importante, é que você tenha uma pessoa centralizando a gestão da base de dados dentro da empresa. O que a gente vê com muita frequência é isso feito de maneira departamentalizada. Então, o marketing, quando vai gerar uma campanha, faz lá uma organização da base de dados, TI já tem uma ferramenta mais sofisticada e fica cuidando daquela base para geração de request, para atender as solicitações da área de negócio, vamos dizer assim, CRM gere de uma outra maneira. Então, é importante ter uma unidade para garantir, porque qualquer desorganização que você tem dentro de casa acaba sendo refletida para o consumidor na ponta. Então, quanto mais unificada você tiver essa gestão, melhor isso se apresenta para o consumidor no fim das contas. E aí, eu vou partir para a próxima etapa aqui. Desculpa, aqui. É a terceira recomendação, que é se lembrar de quem está recebendo os presentes. Quando a gente está falando de datas comemorativas, agora que a gente está chegando no Natal, é muito comum a gente pensar em focar naquele consumidor que já comprou com a gente, quem já está dentro de casa e tal. Mas tem uma coisa super simples, super básica, que não é ciência da NASA, nem nada, mas que é difícil a gente ver varejista se preocupar, que é olhar para quem está recebendo. Aqui nesses slides, vocês podem ver que está escrito fim de ano é a época de dar presentes, mas muitas vezes é a pessoa que está recebendo que pode estar mais interessada nos seus produtos e serviços. Então, indo para o próximo aqui, como se preparar? Qual é a recomendação aqui? Inclua um gift card nos pacotes, que não precisa ser um valor tão alto, mas ele tem que ser um valor suficiente para chamar a atenção de quem está recebendo o presente, ficar curioso para entrar no seu site ou visitar a sua loja para conhecer os demais produtos. Então, imagina, por exemplo, que o seu cliente está entrando no seu e-commerce, é um e-commerce de esporte, e ele vai comprar uma camiseta de time para mandar de presente. Você vai trabalhar a sua comunicação e segmentar ele como se ele torcesse para aquele time, mas isso não necessariamente é verdade. A recomendação aqui é que você coloque realmente um cuponzinho de desconto naquela entrega, se for para ser entregue via e-commerce, vamos supor, se você for mandar por um frete, ou mesmo se você estiver fazendo um pacote de presente na loja física, é importante você colocar um cartão de desconto para chamar a atenção daquela pessoa que está recebendo para conhecer a sua loja, para ver que ela tem mais produtos daquele time, para ver que ela tem mais produtos daquele tipo de esporte. Isso pode ser extrapolado para qualquer outro bem de consumo. Então, trabalhar quem está recebendo. Mais uma vez, não é nada de incrível, mas é uma coisa que é difícil a gente ver trabalhar. E o segundo ponto aqui é incluir nesses gift cards uma sugestão de cross-sell com produtos que complementam o presente comprado. Então, se você está, não sei, se você está vendendo um livro, talvez você colocar alguma coisa que remeta ao DVD, daquele livro, ao filme. De novo, o exemplo de esporte é o mais simples da gente falar que é você tentar utilizar aquela compra para ela virar um cross-sell, né? Aquilo pode virar um novo cliente para você. E, eventualmente, ele nunca entrou na tua loja. Ele nunca comprou de você, mas ele vai receber aquele presente. E o terceiro e último ponto aqui é aproveitar a oportunidade de cross-sell também durante as trocas. Então, durante o período de trocas, é o período que o varejo recebe na loja visita de cliente que nunca entrou, que está indo lá só para trocar. Por que não aproveitar para oferecer outros produtos que seguem a mesma segmentação, a mesma linha de interesse? Agora, quarto ponto aqui, focar em consumidores fiéis. Abrindo a slide. Aqui um pouquinho de contexto. Hoje em dia, a gente já olhou para os principais canais de atuação por onde as empresas conseguem adquirir seus dados e seus cadastros de clientes. E a gente tem essa pesquisa que mostra que as empresas atuam hoje em dia em média em 3,6 canais diferentes. E para verdadeiramente entender cada cliente, o varejista precisa de insights, precisa entender as informações que vêm de cada canal de compra. E esses dados históricos apresentam insights super valiosos sobre o padrão de cada cliente. E uma vez que você utiliza esses dados que você tem dentro de casa, você consegue identificar quem são aqueles clientes fiéis e aqueles que você gostaria de atingir para uma campanha de fidelização. Por que ele tem mais propensão de interagir com a sua marca, por que ele compra mais vezes ou por que ele tem um ticket médio mais alto. Às vezes ele não é um comprador tão frequente, ele não está vindo sempre na sua loja, mas quando ele vem, ele gasta bastante. Então, será que ele não é um consumidor em que você gostaria de investir? Então, nessa linha, quais são as dicas aqui de como se preparar? A primeira delas é você ter uma visão única do consumidor. E isso é feito por meio de tratamento, fusão, higienização de base. Como a gente sabe que as empresas se comunicam em média com 3.6 canais, como você faz para juntar isso tudo dentro de uma única base de dados que te permite ter uma visão única do consumidor? Aquele que comprou na loja física é o mesmo que foi na loja online. Será que uma loja tem um ticket médio mais alto do que a outra? Será que ele é um cliente que prefere estar na loja física para comprar, para pegar o produto? Será que você consegue identificar uma periodicidade com que ele compra? Segundo ponto aqui, identifique registros duplicados e padronize os dados que entraram via diversos canais. Então, volta aqui aquela recomendação de duplicidade. Embora ele tenha entrado em diversos canais, é importante você identificar que é o mesmo consumidor para você conseguir encontrar uma unidade e um perfil dele. Terceiro aqui, tenha mais clareza sobre o valor de cada consumidor. Então, qual é o ticket médio que ele gasta com você? Quais são aqueles consumidores em que vale a pena você investir mais? Às vezes você tem uma campanha que você quer mandar para a casa dele. Concessionário faz isso ainda. A gente recebe next best offer. A gente recebe uma cartinha te oferecendo desconto para o próximo carro, alguma coisa assim. Só que você mandar uma mala direta é mais caro. Você não vai querer, talvez, mandar aquilo para todos os seus consumidores. Então, como é que você identifica qual é o melhor perfil para você trabalhar com a sua campanha mais cara? E, por fim, aqui, direcione seus esforços de marketing de maneira mais eficaz, focando em consumidores rentáveis. E aí, o que é um consumidor rentável vai depender do ticket médio de cada varejo, de cada atuação do produto que cada um vende. Aqui, quinta e última dica. Mantenha engajamento após o feriado. É outra que também não tem nada de mirabolante, de incrível, mas que a gente vê uma dificuldade aqui para as pessoas fazerem, que é o seguinte. Aqui, nesses slides, vocês podem ver que é importante olhar para o futuro e rentabilizar os clientes que são participantes da campanha de hoje. Então, a gente, em Data Quality, a gente tem muito um trabalho de evangelização, de educação do mercado. Porque a gente vê, muitas vezes, as pessoas procurando a gente para comprar lista de prospecção, para comprar mailing. Eu preciso, desesperadamente, de mil novos registros que têm propensão a esse tipo de compra que é para eu abordar no final do ano. Só que, o que você fez com essa mesma base que você comprou no Natal quando chega o dia das mães? Quando chega o dia das crianças, vamos supor. Quando chega a próxima data comemorativa, a próxima sazonalidade do varejo? Você atualiza aqueles dados? Você organiza eles e reutiliza aqueles dados? Lembra que custa cinco vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que você usar um que tem dentro de casa. Então, assim, é realmente muito importante os insights que saem depois de cada campanha que é feita nessas datas comemorativas do varejo são super importantes para você usar na próxima data. E aí, por isso, o segundo ponto aqui, que diz que ações conscientes hoje impactarão resultados no longo prazo. É importante manter a continuidade do trabalho para evitar retrabalhos no futuro. Ou seja, todo aquele trabalho que você teve para montar a campanha hoje vai ter uma repercussão. Depois da data comemorativa, quanto que você teve de conversão? Quais foram os canais que mais converteram? Quais foram os clientes que mais compraram? E se você olhar para trás, se você olhar historicamente, sempre ele compra com você, será em datas comemorativas? Como que você rentabiliza essa informação? E aí, o próximo slide mostra três dicas de como se preparar. Então, primeiro, garanta que apenas dados válidos entrarão em sua base de dados. E aí, é importante mencionar de novo, pessoal, que quantidade não é qualidade. é melhor você ter dados bons, úteis e válidos dentro da sua base de dados do que você ter um monte de dados que você não consegue fazer nada com eles. Segundo ponto aqui, melhore seus insights e visão única sobre o consumidor. Empresas que trabalham em diversos canais têm essa dificuldade de ter uma visão única do consumidor e isso pode se traduzir numa experiência ruim lá na ponta. E, por fim, interage de maneira mais inteligente com seus consumidores. O que é interagir de maneira mais inteligente? É você observar o comportamento histórico dele e oferecer produtos que fazem sentido para o perfil do cliente, para o momento do cliente. Você começa a observar que ele casou, que ele está comprando coisa para casa, enfim, ele comprou um carro, daqui a quanto tempo será que ele troca de carro? Enfim, cada segmento tem a sua régua, mas é realmente muito importante você pegar essa base de dados e fazer uma análise dela. Você consegue tirar informações super importantes de uma maneira fácil, de uma maneira barata, que te ajuda a aumentar significativamente a conversão no fim das contas. Tá bom? Pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Estamos a três minutinhos do final, eu acabei correndo um pouquinho porque a gente teve uns contratempos aí no começo. Estou à disposição de vocês aqui nos próximos minutinhos para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. O material vai ser disponibilizado para vocês e os meus dados de contato estão aí no último slide. Tá bom? Muito obrigada. 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 Obrigada pelo pessoal que está parabenizando aí. Pode deixar que a pesquisa eu encaminho para o pessoal de Comércio Brasil e eles vão direcionar para vocês. Ou então, vocês podem me pedir diretamente pelo e-mail aqui, tá bom? Gabriela, está me perguntando aqui se eu posso falar sobre como se descobre o perfil do cliente. Gabriela, vai depender das informações que você tem dentro de casa. E aí, quando a gente fala de perfil do cliente, você pode fazer desde a análise mais simples do mundo, que é você pedir data de nascimento. Eu lembro que alguém me perguntou lá no comecinho, ah, nome e e-mail é suficiente para eu pedir no ponto de entrada? Pode ser. Repito o que eu tinha falado, depende do que você quer. Se além de nome e e-mail você pedir data de nascimento, você já tem a idade do seu consumidor. Pronto, isso é um dado de perfil. Simples de tudo. Mas se você é um varejista de moda, a data de nascimento já identifica para você a idade e você já sabe que tipo de roupa que você vai oferecer. Para uma série de coisas, você já consegue ter um perfil básico. Tem umas outras informações que você pode conseguir, como eu tinha falado para vocês. Se você pedir CPF para o consumidor, você consegue enriquecer com uma série de outras informações. E essas outras informações vão até renda. Se a gente estiver falando de empresa, a gente tem faturamento presumido das empresas. Você consegue identificar se aquela pessoa é uma empresária. Você consegue identificar modelos de prevenção. Isso são informações externas que você pode coletar. Dentro de caso, você identifica o perfil do seu cliente com o histórico de consumo dele com você. Então, você identifica se ele é um consumidor esporádico, se ele só entra no seu site uma vez por semestre, uma vez por ano. Depende da análise que você quer fazer. Você identifica se ele é um consumidor recorrente, se ele está sempre lá, se ele está sempre comprando alguma coisinha. Você identifica se ele é um consumidor... Imagina que você é um varejista de... Deixa eu pensar. Um varejista de esporte, de novo, vou dar um exemplo. Ah, e o seu consumidor está comprando raquete, aí depois comprou um tênis para jogar tênis. Pronto, você já conseguiu segmentar ele com um tipo de perfil, que é o perfil que joga tênis, sabe? Você tem uma série de maneiras de segmentar a sua base e de conhecer o perfil dos seus clientes. Isso pode variar tanto em relação ao perfil dele de comportamento com você ou um perfil mais generalista, que é a idade, enfim. Tem uma série de coisas para fazer nesse sentido. Talita está me perguntando se é possível enviar os slides por e-mail. Claro, me manda um e-mail pedindo que eu mando. Edson me perguntou Você mencionou sobre agregar informações do cliente através do CPF. Como se faz isso? A Serasa Experian é uma das provedoras de serviço que fazem isso. Estou tentando ser o mais imparcial possível aqui, porque afinal de contas o objetivo é trazer dicas didáticas para vocês, mas qualquer birô de informações, qualquer empresa de dados consegue enriquecer esse tipo de dado a partir do CPF. Se você quiser mais informações também, eu estou à disposição por e-mail para mostrar todo o portfólio que a gente tem para te ajudar. Andréia Almeida Existe alguma diferença em especial para empresas de serviços? Como assim, Andréia? Não sei se eu entendi sua pergunta. Enquanto a Andréia me explica um pouquinho melhor o que ela quis dizer, eu vou responder outra pergunta da Gabriela aqui. Isso é feito manualmente ou existem programas para gerenciar dados? Dos dois jeitos, Gabriela. Existem programas para gerenciar dados, sim, e não precisa nem ser implementação complexa, viu? Depois, se você quiser, me manda um e-mail e a gente conversa sobre isso. A gente consegue traçar um perfil da sua base. Você manda uma base de dados para a gente e a gente traça um perfil dela para você. Isso vai variar. Se você quer saber o perfil com base nos seus dados históricos e aí você manda para a gente ou para qualquer provedor desse tipo de serviço todos os seus dados históricos para a gente construir um modelo de propensão, uma análise mais analítica ou com base no que a gente tem. Então, vamos supor, você só tem um monte de CPF dentro de casa e você não conhece o perfil desses clientes, desse público. A gente consegue enriquecer com essas informações. E clusterizar, que é um outro termo que a gente usa bastante. A gente consegue dividir essa população em grupos para você. E a partir desses grupos, você define qual é a melhor oferta para cada um. Andrea, no caso de envio de e-mails e definição do perfil de clientes. Então, você quer saber se tem alguma diferença especial para empresas de serviços no caso de envio de e-mail e definição do perfil de clientes. A diferença, Andrea, vai ser muito em função da oferta que você quer fazer. Quando a gente olha friamente para a gestão de dados, não vai variar. Por quê? Toda recomendação do quanto é importante você ter uma base de dados boa permanece para a empresa que presta serviços e eu sou um exemplo disso. A gente, na Serdata, não vende produto, a gente vende serviço. E da mesma maneira que eu ensino para vocês o quanto é importante ter essa gestão de dados, a gente tem que fazer a mesma coisa dentro de casa. Eu também não posso garantir, eu não posso permitir que os meus clientes, que são em sua maioria PJ, são empresas, que eles recebam uma oferta minha de qualidade de dados e também recebam uma oferta de crédito e também recebam uma oferta de consultoria no dia seguinte. Então, assim, e eu estou falando de serviço, eu estou falando de gestão de empresas, não estou nem falando de consumidor, de pessoa física. Então, as recomendações são as mesmas. Agora, o que você vai oferecer também varia em função do seu negócio. Dá para segmentar em empresas de serviços? Claro, depende de quantos serviços você oferece. Você tem um só serviço, vamos supor, é uma academia e você oferece apenas uma modalidade de serviço, a Pilates, vamos supor, ou não, você consegue segmentar. A gente está falando de uma empresa de consultoria, por exemplo. Você tem diversos tipos de consultoria? Bom, então, cada consultoria você presta para que tipo de empresa? Ah, para varejo é um tipo, para banco é outro, você consegue segmentar também. Também vale a mesma recomendação. Não sei se eu respondo a sua pergunta. Helena Machado, quando colocamos os e-mails, algumas empresas pedem para que confirmem no link enviado para o e-mail que foi cadastrado. Há dados sobre perda de contatos, no caso da pessoa validar, não validar? Com certeza, Existem maneiras e maneiras de você validar e-mail. Você pode ter uma ferramenta de validação de e-mail, que é uma das coisas que a gente ajuda os nossos clientes a fazerem, e aí você não precisa entrar na burocracia de pedir duas vezes o mesmo e-mail, de mandar e-mail, etc. Ou você pode construir dentro de casa, como algumas empresas fazem. Algumas empresas fazem, além de pedir o campo de validação, que é o segundo momento para você digitar o e-mail, algumas empresas fazem exatamente isso que você falou, Helena. Você digita seu e-mail, ela manda um e-mail para você, você entra na sua caixa, clica naquele e-mail e aí você volta para a tela. É uma ferramenta de bivalidação que a gente chama. Funciona? Funciona também, só que você perde o engajamento do consumidor. Eu não tenho aqui, respondendo muito pragmaticamente a sua pergunta, eu não tenho dado o exato de quanto você perde de cliente pelo fato de fazer isso. mas especialmente se você já conseguiu captar aquele cliente para fazer uma venda, quanto mais rápido você trabalhar naquela conversão, quanto mais rápido você trouxer ele para a parte transacional e, enfim, e finalizar a transação com cartão de crédito, o que quer que seja, melhor, né? Você não depende dele abrir uma outra janela do navegador, abrir o e-mail, enfim. Gabrieli Capela. Desculpe, mas o vídeo falhou. Você disse que a Experian seria quem poderia gerenciar esses dados para mim? Então, se entendi, existem empresas que gerenciam e analisam esses dados. Exatamente. É isso aí, Gabrieli. Existem uma série de empresas que fazem essas gestões de dados e há maneiras diferentes de você fazer isso de acordo com o budget que você tem disponível, de acordo com quanto dinheiro você está disposto a gastar, tá? Então, você pode fazer soluções pontuais, vamos dizer assim, você manda a base de dados, a gente faz uma avaliação, uma análise e devolve para você. Isso acontece super rapidinho, dois, três dias está pronto. Ou você pode contratar uma consultoria para ir até a sua empresa e te ajudar a gerir essa base de dados, a iniciar esses trabalhos. E aí, a gente trabalha com empresas de todos os portos e segmentos. A gente tem desde clientes grandes que querem uma consultoria, querem gente dentro de casa, querem uma gestão mais apurada, até a empresa que vira para a gente e fala, olha, não tenho recurso de TI para fazer nenhuma implementação, não tenho braço para fazer isso, o que eu quero é uma coisa simples, está aqui minha base, vamos conversar, eu quero ter essa resposta em um curto espaço de tempo, porque a Black Friday está chegando, porque o Natal está chegando. Então, varia em função do tamanho da sua base, do que você espera desse serviço, de quanto de budget você tem disponível e uma série de empresas prestam esse serviço. Muitas, Wild, não sei se eu estou pronunciando o seu nome certo, Wild Grangeiro, muitas vendas é o momento, eu trabalho isso na minha loja e dá certo, não perder tempo quando o cliente está fazendo a compra e tem uma dúvida. É, exatamente, você tem que pegar ele na hora que ele está ali ativo, porque vocês especialmente que lidam com e-commerce, vocês sabem que a procura é muito dinâmica, 30 segundos que você não respondeu, que o seu chat não estava online, que você pediu para mandar um e-mail para o cliente, é o tempo que ele muda de aba e vai para o seu concorrente, vai avaliar outro. Então, quanto menos tempo você perder, realmente é melhor. pessoal, nós passamos nove minutinhos do tempo aqui, que é mais ou menos o tempo que a gente acabou atrasando para começar. Deixa eu só responder uma pergunta da Gabriele aqui. Você tem alguma dica para quem está começando e quer criar um site e atrair pessoas, fazer com que elas se cadastrem e se interessem pelo site, digo, em termos de compras? Olha, Gabriele, tem uma série de dicas, sim, mas a principal que eu daria para você nesse momento é mantenha o mais simples, o mais básico possível, assim, sabe? Faça com que seu cliente consiga enxergar faça o que ele quer, torne os seus produtos de uma maneira mais intuitiva possível, diminui o número de campos de cadastro, simplicidade é a chave para você começar, sabe? Não adiciona muita complexidade, trabalha com o mínimo de informação possível agora no começo para você conseguir atrair esses clientes e aí você vai sofisticando ao longo do tempo, né? Não cria um caminho crítico, um caminho complexo para o cliente conseguir chegar no seu produto, conseguir fazer uma compra, tenta fazer o processo mais clean possível. Gabriele, desculpe minhas várias perguntas, imagina, estou aqui para isso. Gente, a não ser que vocês tenham mais alguma pergunta, eu acho que eu vou encerrar por aqui e, enfim, mais uma vez, eu fico super à disposição de vocês, se tiverem qualquer pergunta, estou disponível por e-mail, quem me pediu aqui os dados da pesquisa, dados de apresentação, eu mando também e desejo muito sucesso para vocês agora nesse final de ano, sei que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui são varejistas, espero que essa crise não impacte vocês negativamente, muito pelo contrário e conte com a gente aqui se precisarem de alguma coisa. Tchau. Tchau. Tchau.